Fala pessoal, aqui é o Luiz da Leoinfo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um aplicativo do Windows Phone que permite você estar compartilhando arquivo direto pelo navegador. Quando você abre, ele já entra nessa interface aqui. Para poder acessar os documentos que estão no celular, para ter acesso ao computador, você precisa digitar esse endereço. Vamos digitar aqui no computador, é http, dois pontos, barra, barra, 192, número 8.1.20, dois pontos, um, dois, três, quatro. Você dá enter, ele vai entrar nessa interface aqui. Aí você olha aqui no celular, ele tem um password aqui, ó. Esse password que você vai estar colocando. Aqui no meu é 88126. Você dá enter. Então, após dar enter, ele já entra na interface aqui do telefone, ó. Nessa interfacezinho aqui, onde você pode estar acessando, acessando aqui pela, cada diretório. Você vem em Open. Aqui é o SD Card, é o cartão de memória do telefone. Você tem aqui, ó. É a Livana, que são as músicas que eu tenho, o telefone. Aí, para você estar pegando os arquivos, basta você apertar aqui em Download. Aí, automaticamente, já baixa aqui no computador que está recebendo pelo navegador a interfacezinha. Isso aqui pode salvar, depois é só reproduzir. Aumentar aqui o volume aqui. Então, essa é uma forma de estar acessando os arquivos aí do meu telefone. Você pode também estar acessando aí pelo meu próprio dispositivo, telefone Android. Vou estar demonstrando agora. Então, pessoal, conforme eu falei, agora eu vou estar mostrando aqui para vocês como... Está abrindo direto pelo dispositivo Android. Deixa eu recarregar aqui. Vou botar a senha. 83565. Vou dar Enter. E aqui ele me permite estar dentro do dispositivo, que é os arquivos lá do Windows Phone. Vou dar Open aqui no SD Card, que é o cartão de memória que tem no dispositivo. Vou estar abrindo aqui a pasta do Nirvana. E posso estar fazendo download dos arquivos, quaisquer que sejam. Aqui está baixando já. E aqui é o acesso direto ao dispositivo, por meio da interface do navegador. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, para futuramente a gente estar postando mais vídeos sobre... Valeu! Forte abraço! 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 Obrigado.